E aí senhoras e senhores, hoje eu vou testar TikTok no Minecraft Cara, antes de tudo dá like no vídeo se vocês querem mais esse tipo de vídeo no canal Porque vai dar muito trabalho mesmo fazer esse vídeo Porque eu tive que pegar alguns TikTok pra testar aqui no Minecraft O que que vai acontecer? Eu tava lá andando pelo TikTok, aquele aplicativo que, cara, é muito viciante, né? Só fica assim, ó, assim, assim, o dia inteiro Então o que aconteceu? Eu falei, mano, tem muito TikTok de Minecraft Que eu queria testar no meu Minecraft e ver se realmente funciona Então hoje eu estou aqui pra fazer esse desafio com vocês E cara, na moral, eu tô muito ansioso porque é cada TikTok legal que eu encontrei E eu quero ver se funciona ou não E como eu falei, deixa o like, se você é novo no meu canal, se inscreve Eu tô chegando a 3 milhões de inscritos E é isso aí, aqui no meu canal sai 3 vídeos por dia 11 da manhã, 1h30 e 7 da noite, fechou? Bom, chega de enrolação e bora testar os TikToks É, galera, como vocês podem ver, esse aí é o primeiro TikTok que eu vou fazer Que basicamente, olha o que o cara tá fazendo, mano Ele coloca um bloco de repetição que eu nunca vi isso na minha vida no Minecraft A gente sabia que existia E literalmente acontece isso Spawna muito o Ender Dragon E eu quero ver se isso realmente funciona aqui no Minecraft, cara Beleza, a gente viu o TikTok E viu o que que acontece com os Ender Dragon Usando esse bloco de comando que eu nunca vi na minha vida Que é um repeating block, sei lá o que é aquilo Mas tudo bem O que que a gente vai fazer? Vamos sumonar ele aqui, né? Esse negócio do bloco Beleza, pegamos eles aqui Bom, agora a gente já vê que já tem o bloco de repetição no Minecraft Cara, eu nunca vi isso Porque eu nunca joguei Tipo, hoje eu joguei esse Minecraft Mas faz muito tempo que eu não jogo esse Minecraft Porque, por que não sabe, tem muitos Minecraft, né? Tem dois Minecraft, aliás, não é muito não Mas tem dois Minecraft Que é o Minecraft Java Que é o que eu trabalho no canal E o Minecraft Windows 10 Que é esse aqui Então eu sou meio desconhecido com essas coisas aqui, cara Bom, seguinte Vamos colocar ele aqui Pra gente sumonar esse Ender Dragon E ver se isso aqui vai funcionar Tá, é a hora, cara Vamos vir aqui na... Na negócio aqui Nossa, velho Esse menu aqui é muito gigante, cara Eu tô muito perdido Eu juro pra vocês Porque é totalmente diferente Do normal do que eu tô acostumado no Minecraft, cara Bom, beleza Vamos vir aqui Entradas de comando Fechou Acho que isso aqui já tá ótimo Tá, acho que é assim A gente vem E... Uou Funciona mesmo Caraca Que bagulho louco Brother Mano Que da hora Que satisfatório Só que meu PC vai explodir com isso aqui Bom, eu acho que eu consigo desligar aquilo Meu Deus Tá lagando todo o meu computador isso aqui, cara Tá Ai, 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 ai Deixa eu vir aqui na fonte aqui E desligar isso Pera Será que tem como? Meu Deus O que eu fiz com o meu Minecraft, cara? Jesus Cristo Tá invocando muito Ender Dragon Tá lagando tudo aqui o jogo, velho Eu vou tentar voar aqui com lag mesmo Só pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo, velho Eu tô repetindo o comando de Ender Dragon pra caramba E isso aqui que tá acontecendo no meu Minecraft Bom, funcionou, né? O do cara foi perfeito, assim Mas, né? Funcionando ruim A gente conseguiu lagar meu computador fazendo isso Mas, tudo bem Deu bom Dá o like nesse vídeo Porque, cara Isso foi sensacional de incrível É, esse TikTok aí, cara A gente é muito legal Muito interessante Porque o cara meio que faz um bicho aí Um monstro, né? Um espantalho E eu falei Jesus Cristo Eu quero muito fazer isso aqui no Minecraft E, realmente, eu vou tentar fazer isso, galera Bora que bora, mano Juro Olha isso É, fechou Já peguei tudo aqui que tá na minha mão, né, velho E vamos ver o que vai dar isso aqui Deixa eu, né, dar um play aqui no vídeo novamente Bom, normalmente, o que o cara fez? Ele pegou Colocou isso aqui Aí, o que ele fez? Ele subiu com um bloco de trigo Aí, aqui, ele colocou isso daqui Tá? E o que ele vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui e ver, velho Porque o negócio é louco, galera Eu tô aprendendo a fazer essas coisas aqui, velho Ele colocou aqui Aqui, né? E aí, ele colocou linha em volta Ele colocou linha em volta do negócio, velho Calma aí, ele colocou assim Nossa, como que eu vou enxergar essa linha, velho? Ele colocou assim, ó Deixa eu ver Acho que ele colocou em volta aqui Tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir Eu acho que não Acho que é em cima Caraca, isso aqui já é um pouco mais complicado É, acho que o máximo em cima é isso aqui que eu vou conseguir fazer, velho Tipo assim Ou não É, vamos colocar aqui assim E ver no que vai dar Bom, ele meio que colocou assim, ó Desse jeitinho Né? O... A linha no... Nosso queridíssimo bicho feio aqui E... Ok Tá, ok Tá, interligou aqui e tudo mais Aí, o que ele fez? Ele colocou Assim Meio que pra representar um chapéu Né? E... É Calma Só nem... Eu fiz o chapéuzinho aqui Só que eu não fiz Eu não fiz muito certo Calma aí, deixa eu ver que de jeito que ele colocou Ele colocou assim Ah, entendi, pô Entendi, entendi, entendi Em vez de ele colocar isso aqui Ele quebrou aqui E colocou o bloco, né? A gente pode pegar qualquer bloco aqui A gente pode pegar aqui, ó É... Marrom Acho que é assim É, marrom A gente pega uma lama marrom aqui E... E... Tcharam Conseguimos aqui Mais um TikTok A gente fez aqui um cowboy aqui Sei lá Aí também Eita É, a linha acho que pode deixar Eu tirei a linha Mas acho que pode deixar Por quê? Porque não tem muito sentido tirar a linha, né? Também ela é invisível Querendo ou não Ela é quase invisível essa linha Mas tudo bem, ó De longe a gente nem vê a linha E a gente fez aqui Um espantalho Eu diria Sei lá, um cowboy De... Sei lá, abóbora Sei lá, com medo disso aqui Mas tudo bem Ele fez isso E ficou muito legal Eu gostei Ficou uma coisa interessante Dá medo Dá pra gente colocar alguma fazenda Nossa aí do Minecraft Pra assustar Quem é os ladrões Assustar as pessoas E é isso aí Bora pro próximo TikTok Mano Não, não Dá o like nesse vídeo Que tá sendo muito legal E interessante gravar Esse tipo de vídeo pra vocês Cara, bora Ok, ok Desafio aceito Esse aí basicamente Faz um zumbi Debaixo de uma cama Literalmente isso Eu vou fazer isso Porque é meu desafio Beleza Vocês viram ali o próximo, né, mano Basicamente o cara fez um zumbi Meio que Debaixo da cama Meio que um susto Pra as pessoas, né Tipo, vai ver um zumbi ali Isso aqui tá ficando Meio hardcore, né, cara Que a gente fez aqui Um espantalho Um bicho meio estranho aqui E agora a gente vai fazer A porcaria de um zumbi Meio que Sei lá Debaixo da cama Isso aqui me dá um pouco de medo Mas tudo bem Cara, a gente tem que ver, ó Quantos blocos ele colocou Acho que foi cinco Ó, aqui Aqui, aqui, aqui Mano Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Fechou Ele fez cinco E também ele colocou Ele foi um pouco maior Isso aqui do lado, né Vamos vir aqui E fazer o negócio, velho Na moral, galera Tô deixando o vídeo também do lado Por mais que vocês tenham visto O que eu vou fazer É, eu Eu coloquei também do lado O vídeo pra eu assistir E ver como que faz Porque eu não sou um cara Muito bom pra recordar as coisas Se você é Comenta aí Porque eu sou péssimo, velho Bom, tudo bem, então Fechou A gente tem aqui Esse quadradinho Que foi basicamente O que ele fez E vamos ver agora O vídeo aqui Como que ele faz, galera Ó, tô olhando aqui Ele quebra Ó, bem aqui, assim Ele quebra dois pra baixo Beleza? A gente quebrou dois pra baixo Vamos ver agora aqui Ele coloca Um trilho Um carrinho E fechou E ele vai colocar Armour stand Em cima Acho que até agora Nada difícil Eita Aí ferrou Calma Opa Já encontramos um problema Porque isso aqui Eu não tô conseguindo Colocar armour stand em cima Eu tenho que ver Que jeito que esse maluco fez Velho Deixa eu ver de novo Então ele colocou o trilho Um carrinho E armour stand Ah, deu certo Uou É só você colocar Meio que ela pra cair Tipo, você quebra aqui Ó Em vez de você colocar assim Ah, deu certo Agora, tá Eu fiz alguma cagada Bom, tudo bem Vamos vir aqui Coloca a cabeça do zumbi aqui Fechou Belezinha Vamos ver como que ele fez aqui de novo Aqui Ele colocou a cabeça do zumbi ali Beleza Aí agora Deu um Ele pulou um bloco Fez aqui Né E o que que ele fez E o que que ele fez Cara Aqui Exatamente Ele colocou um pistão Né Um pistão Que fica Pera aí Deixa eu ver de novo Mano Isso é muito difícil Cara Ele colocou Eu sei que Parece ser simples Mas eu sou muito burro com isso Ele colocou um pistão Aqui Então ele colocou um pistão Apontado pra lá Ei meu Deus Tá Agora Acho que a gente deveria ter Mas tudo bem Calma Vai dar tudo certo No fim parça Dá tudo certo O que que eu posso fazer Eu posso vir aqui Colocar assim É Caraca Eu vou precisar Eu devia ter feito aqui Tá Deixa eu fazer aqui Vai Deixa eu vir aqui Pra não fazer nada errado Né véio Vamos Só pra garantir Que vai dar certo Essa bagaça aqui Coloca aqui Aí coloca aqui Aí coloca aqui Tá Fechou Aí o que aconteceu Beleza Tá o negócio aqui E tal né Esse espacinho de um bloco Espera a Deus Que seja um bloco Né Ele colocou o pistão E ele colocou uma alavanca Acho que em cima do pistão O pistão vai coisar Pronto Aí beleza O pistão fez isso Deixou a cabeça ali O cara pegou e colocou uma cama Então a gente vai vir aqui na cama Cama E beleza A gente pode colocar uma cama Pra ser diferente do cara Vou colocar essa cama aqui E A gente já pode quebrar isso aqui Pera aí Quebra isso aqui Fechou E Tcharam Funcionou Cara Na moral Mais um TikTok Mano Tô muito surpreso Que eu tô conseguindo fazer isso Superando meus submetidos Eu sou um cara do TikTok Bom É o seguinte Vamos que vamos então agora Fazer o próximo aqui Que eu tô muito ansioso Na moral galera Se você ainda não deixou o like nesse vídeo Dá o muito like Porque esse vídeo aqui tá dando muito trabalho Tive que separar bastante TikTok Engraçado e legal aqui pra vocês E É o primeiro vídeo de TikTok Então Mano Vai ter muito mais Dependendo do feedback de vocês Esse vídeo com like Comentário e tudo mais E a inscrição no meu canal Que se tiver bastante like e tudo mais Eu vou fazer próximos vídeos Disso aqui tá Então bora pro próximo TikTok Tá Esse aí ele basicamente Fez um fogaréu Fez uma fumaça Fez um negócio muito realista No Minecraft Que eu achei muito interessante De fazer E é óbvio que eu vou fazer Cara Eu sou um cara que é desafiado Bom vocês viram aí O próximo que eu vou fazer aqui Acho que não tem tanto segredo Porque ele meio que fez um vulcão Uma queimada aqui né Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer uns Um negócio meio que assim Né Quebradinho e tal Né Tipo meio Legal e sei lá Não sei Vamos fazer assim Umas coisinhas assim Meio diferentes Beleza Mano esse vídeo aqui tá ficando Muito sensacional Cara Eu jurava pra vocês Que tipo era muito fake Essas coisas Saca Mas mano não é Realmente tem gênios No TikTok do Minecraft Cara Bom vou vir aqui Fechou Beleza O que que o cara fez Ele colocou isso aqui Que é fogueira Hum Tá Ah entendi Entendi o que ele fez Ele colocou as fogueiras Calma E o que que ele vai O que que eu vou ter que fazer Colocar lava por cima Representando Que isso aqui Tá pegando fogo Tipo assim Literalmente Tá pegando fogo Que da hora A gente meio que fez aqui Uma lava mais realista né Porque no Minecraft Querendo ou não A gente não consegue fazer isso Deixar uma fumaça subindo Tipo Isso aqui é sensacional Porque combina muito Mais com lava né Porque querendo ou não Sai fumaça da lava Do fogo Então Isso aqui é muito mais realista Do que o normal cara Achei muito interessante O cara O slime vindo aqui Na porcaria do Magma Block Isso aqui é a coisa Mais engraçada do mundo Mas beleza mano Olha só que bonitinho Esse mapa Conseguimos fazer esse Conseguimos fazer esse aqui Da magma E conseguimos fazer Do espantado Eu não tô nem acreditando Até agora Mas tudo bem Tá dando certo Dá o like no vídeo E bora pro próximo Tá chegamos aqui Acho que na reta final E basicamente isso aqui Cara é muito difícil Eu achei isso aqui Um pouco complicado De ser feito Tá Ele meio que fez Uma mesa com água E tudo mais Na verdade Eu vou tentar fazer isso aqui Cara Eu vou tentar Eu prometo pra vocês Bom beleza Eu peguei aqui então Os itens do próximo Que cara Vocês viram que isso aqui É um pouco mais hardcore É um pouco mais difícil A gente vai vir aqui Fazer uma mesa de água Que eu achei Interessantíssimo demais Isso aqui Então a gente vai soltar O play no vídeo Aqui que pra Aí eu vou ver de novo né Bom vamos soltar o play O que esse maluco faz Velho Pronto Soltei o play aqui do vídeo Tá Primeiro ele coloca a esponja Eu peguei duas esponjas Pra testar tá Porque vai que Uma é alguma coisa Outra não é Mas acho que provavelmente Essa aqui mesmo Beleza Peguei a esponja Ele vai colocar aqui ó Um bloco aqui Eu espero também Que esse seja o bloco Que ele tá fazendo Provavelmente deve ser né Bom beleza Colocamos aqui Eu tô vendo bem devagarzinho Galera o vídeo Porque pra gente saber Tudo certinho cara Pra gente não fazer Alguma cagadinha aqui Bom fechou Ele pega mais duas pra cá Tá Eu tô vendo o vídeo certinho E ele vai quebrar A no meio aqui ó Uma que tem no meio Que ele vai quebrar Só que eu acho que eu fiz Alguma burrice Porque ele fez Pera aí Ele fez assim Né E ele fez meio que um Um acento assim né Um L E como eu vou falar pra vocês Vocês estão ligados Vocês sabem que eu não sou Muito bom de construção Então eu vou me ferrar Muito fazendo essas coisas aqui Mas tudo bem cara É por vocês Eu vou tentar Bom vamos vir aqui Aqui Beleza É só eu ter feito Só ter visto o jeito Que ele fez conseguir Bom beleza Ele deixou daquele reitinho ali E colocou fogo Aqui na esponja Beleza Colocando fogo na esponja A gente vai colocar também Água aqui E Não deu certo Será que a gente tem que Por essa esponja Porque ó Se a gente colocar o fogo aqui Vai apagar Normal Então o que que eu vou fazer Vou colocar a esponja molhada É não ficou também Mas tá Pera aí Será que isso aqui é o único Do vídeo que não vai dar certo É cara Esse aqui eu não tô entendendo Realmente velho Que tipo assim ó Ele quebrou Colocou fogo Será que é o jeito De colocar água Deixa eu ver Ó Não é Não é possível galera Esse aqui será que é o único Que a gente não vai conseguir fazer Porque ó Eu venho aqui Ele colocou fogo Não tem nada de diferente Do que ele fez velho Eu peguei até duas esponjas Realmente já pra testar isso Mas realmente Não faz sentido cara Eu fiz tudo certinho Do jeito que ele fez Tô triste Calma É a mesma água É a mesma água Do que ele pegou Não tem nem Caô Ó Esse aqui só apagou E aqui também É a mesma coisa Tá ferrou velho A gente precisa descobrir Como que vai fazer isso aqui Eu acho que esse aqui Não vai dar certo Ah mano É mais bonitinho Eu achei o mais bonitinho Esse aqui cara Eu não tô conseguindo fazer O último Literalmente o último A gente não tá conseguindo fazer velho Putz Gui Ó Eu tô fazendo certinho cara Certinho mesmo Será que Acho que é o jeito Que ele colocou a água Que eu não tô sabendo Tá ligado Porque mano Deixa eu ver o vídeo de novo galera Se vocês repararem no vídeo Ele fez Isso aí que eu fiz Né E Tem Dois aqui Dois aqui É algum jeito Do jeito que ele tá colocando a água Não é possível cara Deixa eu ver Não Ele colocou a água normal É eu que tô fazendo alguma Sei lá Saiu Mano Não é possível Por que você apareceu aquilo ali pra ele O cara fez aquilo Aqui mano Se você vir aqui Pra pesquisar água Não água não É balde É a única água Que tem essa aqui Não existe outra água Essa é água com peixe só É literalmente Eu acho que esse aqui Eu não vou conseguir fazer galera Ele não tem muito Nada de diferente Do que ele fez É isso que eu não tô entendendo Será que se eu colocar aqui Assim E fazer assim Também não vai Também não vai Eu não entendi isso aqui cara Esse aqui acho que foi o único aqui Que eu não peguei o jeito Ah mano Que droga O bagulho ia ficar muito legal Putz Ó Se você pesquisar aqui Esponja Só tem essas duas esponjas E foi as duas esponjas Que eu testei Então realmente Eu acho que Esse aqui Foi o único TikTok que eu testei Que não deu muito certo Tá ligado Porque Eu tenho certeza mano Que eu fiz tudo certinho cara Fiz tudo certinho mano Sem sombra de dúvidas Bom Eu vou Tentar mais uma vez Colocando Aqui assim É realmente galera Isso não faz sentido velho Às vezes sei lá Pode ser a versão do cara Não sei Mas não deu certo Se você testar na sua casa E conseguir Me manda no Instagram Que tá na descrição Tá Mas galera É o seguinte cara Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no meu canal Espero que vocês tenham curtido Esse tipo de vídeo no canal Bem diferente mesmo né Totalmente diferente Conseguimos fazer alguns TikToks aí Lembrando mano Só um vídeo assim Tipo Se tiver um feedback muito bom Eu faço a parte 2 Com mais TikToks legais E tudo mais tá Eu vou procurar muito mais E é isso aí Dá o like Se inscreve no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã 11 e meia 7 da noite Tamo junto Falou E é nóis E cara Achei muito massa Fazer os TikToks de novo Aqui no Minecraft Sério Eu achei muito incrível Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau